Sejam bem-vindos ao Cine Teatro Central, um dos espaços mais nobres da cidade e patrimônio da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esta casa os recebe na noite de hoje para celebrar o ato de colação do grau acadêmico de 175 novos profissionais das áreas de saúde e de exatas do segundo semestre de 2013. É neste momento de celebração que a UFJF apresenta à sociedade brasileira seus profissionais, comprometidos eticamente com a construção de um Brasil mais justo, democrático e igualitário. Para conduzir esta solenidade, convidamos ao palco o magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho. Acompanhando o magnífico reitor, convidamos o vice-reitor da UFJF, professor José Luiz Rezende Pereira. E o coordenador dos programas de graduação da Pró-Reitoria de graduação, professor Fabiano César Tossete Leal. Para receber os formandos da área de saúde do segundo semestre letivo de 2013, ao lado do magnífico reitor, convidamos o pró-reitor do Hospital Universitário, professor Luiz Carlos Ferreira de Andrade. Pró-Reitor de Planejamento e professor Alexandre Zanini. Pró-Reitor de Planejamento, professor Carlos Elísio Barral Ferreira. Pró-Reitor de Cultura, professor Gerson Esteves Guedes. Pró-Reitor de Extensão, professor Marcelo Dulce. Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, psicóloga Maria Elizabeth de Oliveira. Pró-Reitora de Junto de Recursos Humanos, engenheiro Sebastião Luiz Jaquino Girardi. Secretário-Geral da UFJF, advogado Sebastião Marcicano Ribeiro Júnior. Chefe de Gabinete, professor Renato Miranda. Secretário de Assuntos Jurídicos, professor Nilson Rogério Pinto Leão. Secretária de Assuntos Administrativos, médica Gessilene Ziegler Foini. Assessor de Gabinete do Reitor, Amauri Caiafa Duarte. Convidamos também a diretora do Instituto de Ciências Biológicas, professora Ana Paula Ferreira. A coordenadora do curso de Ciências Biológicas, professoras Jaci Gameiro. O diretor da Faculdade de Engenharia, professor Hélio Antônio da Silva. O coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, professor Júlio César Teixeira. Os coordenadores do curso de Engenharia Elétrica, professor Abílio Manuel Variz e professor Bruno Henrique Dias. Diretora da Faculdade de Farmácia, professora Miriam Aparecida de Oliveira Pinto. Diretora da Faculdade de Odontologia, professora Marília Nalon Pereira. Coordenadora do curso de Odontologia, professora Ana Elisa Matos de Oliveira. Agradecemos também ao coordenador de Assuntos e Registros Acadêmicos, servidor José Fonseca Marangon e toda a sua equipe. E também ao coordenador da Central de Atendimento, Hélder Dalamura e sua equipe. E a todos os servidores do Cine Teatro Central. A UFJF tem a honra de convidar para acompanhar a entrada solene dos graduandos do segundo semestre letivo de 2013, a Orquestra de Jazz Pró-Música UFJF. Criada em 1992, a orquestra já se apresentou junto a grandes nomes da MPB. Sob a regência do maestro Silvio Gomes, 17 músicos executam um repertório composto por clássicos do jazz, da MPB, da música internacional e composições de Silvio Gomes. Os dois CDs gravados pela orquestra contaram com a participação especial de músicos brasileiros consagrados internacionalmente, como Nelson Faria, Cristóvão Bastos, Pascoal Meirelles, Mauro Senizi, Adriano Gifone e Carlos Malta. Com vocês, a Orquestra de Jazz Pró-Música UFJF. Música UFJF. Música UFJF. Música UFJF. Música UFJF. Convidamos os formandos de ciências biológicas Música Convidamos os formandos em engenharia ambiental e sanitária Música Formandos em engenharia elétrica Música Música Convidamos os formandos em farmácia Música 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 vocal e solista. O coral da UFJF vai apresentar os números Verano Portenho de Astor Piazzolla e Bohemia Rapisod, do Queen. Com vocês, o coral da UFJF. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, 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 ah Da ba da ba da, da ba ba da, da ba da Oh yeah, oh yeah, oh yeah Ooh, 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 ooh Nothing really matters Anyone can see Nothing really matters Nothing really matters To me And you will be close Oh Senhoras e senhores, em sinal de respeito Todos de pé Para juntos ouvirmos O Hino Nacional Brasileiro Interpretado pelo coral da UFJF Com o acompanhamento Da Orquestra de Jazz Pro Música UFJF O Hino Nacional Brasileiro 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 Amém. 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 Com a palavra, abrindo o último ato oficial acadêmico dos graduandos da área de Saúde de Exatas, o magnífico reitor professor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho. Declaro instalados os trabalhos dessa sessão solene de otorga do grau acadêmico aos graduandos da área de saúde e exatas do segundo semestre leitivo de 2013 da Universidade Federal de Rio de Janeiro. Convidamos ao palco, graduando do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Wander Clay Pereira Dutra, que neste ato prestará o juramento solene. Lembramos aos demais graduandos que deverão de pé, com o capelo na mão esquerda e o braço direito levantado, repetir cada frase do juramento pausadamente. Eu juro, perante a Deus e a sociedade, que no exercício de minha vida profissional, farei meu trabalho com dignidade, responsabilidade, responsabilidade, ética e comprometimento com o povo brasileiro, eu juro. Neste momento, o magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, procede à leitura do termo de golação. Em seguida, o juramentista coloca o seu capelo, ato esse que simboliza o recebimento do grau acadêmico e que deverá ser repetido pelos demais graduandos. Tendo sido satisfeitas todas as condições regulamentares, eu, Henrique Duque de Miranda Chaves, filho, reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, confiro o grau de bachareis e licenciados aos formandos dos seguintes cursos, ciências biológicas, engenharia ambiental e sanitária, engenharia elétrica, farmácia, odontologia. Para receber os formandos do curso de ciências biológicas, convidamos à mesa de cátedra a diretora do Instituto de Ciências Biológicas, professora Ana Paula Ferreira, acompanhada da coordenadora do curso de ciências biológicas, professora Jaci Gameiro. Bachareis em Ciências Biológicas Camila Marques de Carvalho Cíntia de Oliveira Rezende Elisa Furtado Fernandes Felipe Silveira Leite Jussara de Souza Marques Laodiceia Lopes Pereira Michel Carneiro Delgado Pilar Cozendei Silva Rafaela de Souza Salomão Zanetti Rafaela de Souza Salomão Zanetti Samanta Priscila Silva Samanta Priscila Silva Campos Samira Gomes Furtado Rafaela de Souza Salomão Zanetti Tiago Rubioli da Fonseca Vanessa Joana Dark da Silva Licenciados em Ciências Biológicas Ana Carolina Mercês Coura Música Ariadne Ferreira Alves Música Bárbara Bruna Muniz Figueiredo Música Bernardo Alac Fabrino Música Caroline Almeida do Vale Música Daiane Ribeiro dos Santos Música Diego Raimundo Nascimento Música Fabrini Cobucci de Souza Música Flávia Moll Lana Música Franciane Cedrola Vale Música Gabriele Rabelo Quadra Música Yolanda Ivanov Pereira Josué Música Juliana Melo Música Música Júlio César Gomes Garça Música Música Lucas Desidério Santana Música 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 Luciana Leitão Justino Música Marcela Mota Música Música Marísia Trevisani Música 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 Pablo de Magalhães Música 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 Paulo Henrique Brasileiro Silvério Música Tiago Santos Lucindo Música 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 Vinícius Cários de Souza Música Música Wagner Faria Messias Música 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 Ionara Garcia Borges Felipe Música Música Agradecemos as professoras Ana Paula e Jaci Música 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 Para receber os formandos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, convidamos à mesa de cátedra, o diretor da faculdade de Engenharia, professor Hélio Antônio da Silva, acompanhado do coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, professor Júlio César Teixeira. Música 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 Engenheiros Ambiental e Sanitarista, Música Camila Cortes da Silva, Música Música Eduardo Faza de L, Música Música Fernando Pinto Braga, Música Guilherme Soares de Oliveira, Música Letícia Rodrigues de Assis, Música Pedro Henrique Aguiar Vieira, Música Samuel Soares Muniz, Música Silas de Oliveira Coelho, Música Vandercley Pereira Dutra, Música Vandercley Pereira Dutra, Música E convidamos o coordenador do curso de Engenharia Elétrica de Uno, professor Avílio Manuel Varis. Música Engenheiros Eletricista, Amadeu do Nascimento Júnior, Música Música Braulio Cesar de Oliveira, Música Música Cláudio Miro Luiz da Silva Júnior, Música Música Daniele Rosane de Medeiros Leal, Música David de Melo Souza, Música Enio Barbosa de Aguilar, Música Frederico Tassi de Souza Silva, Música João Paulo Ananias Silva, Música Karina Lino Miranda de Oliveira, Música Lourival Biancardi de Castro, Música Margarete Vieira Teixeira Siqueira, Música Maria de Fátima da Cunha Pinheiro, Música Maria Rita Dias Faria, Música Matheus Paradela Gomes, Música Maurílio José Dani Júnior, Música Paulo Cesar Ribeiro Marciano, Música Rafaela Luciana Benedito Cardoso, Música Convidamos a servidora Heloísa Campos Pasqualim, professora adjunta da Faculdade de Enfermagem da UFJF, para entregar o diploma ao seu filho, Tiago Campos Pasqualim, Música Túlio Rodrigues Félix, Música Yuri de Carvalho Tavares, Música Agradecemos ao professor Abílio e convidamos agora, coordenador do curso de Engenharia Elétrica Noturno, professor Bruno Henrique Dias. Música Engenheiros Eletricista Ana Gabriela Proença Costa Bruno Moraes Rodrigues Música Delto Rodrigo Ambrósio, Música Igor Delgado de Melo, Música Júlio Vieira de Souza, Música Lorena Robusti Ferreira, Música Rafael Valverde Diniz, Música Rafael Valverde Diniz, Música Renato de Melo, Música Rodolfo Oliveira Rubac, Música Agradecemos aos professores Hélio, Antônio e Bruno. Música Para receber os formandos do curso de farmácia, convidamos a mesa de cátedra a diretora da faculdade, professora Miriam Aparecida de Oliveira Pinto. Música Farmacêuticos Aline Andries e Arantes Música Daliara Mendonça de Matos, Música Daniela de Sales Guilarducci, Música Daniela Cafuri Monteiro, Música Daniele Gomes Marconato, Música Débora Knubi de Souza, Música Diogo Oliveira de Souza, Música Ernesto da Silveira Goulart Guimarães, Música Fernanda Aparecida Oliveira Alves, Música Flávia Moreira de Oliveira, Música Francisco Carlos da Guia, Música Jonington da Silva Avelino, Música José Caetano Zen Costa, Música Larissa Gomes dos Reis, Música Laura Ambrosio Tosta, Música Lilian Cláudia Moreira Vieira, Música Luciane Santos da Silva, Música Maria Angélica Vieira Teixeira Siqueira, Música Mariana Lourenço Freire, Música Marina Barros Campos, Música Marina da Silva Guimarães, Música Marissa Justi Cancela, Música Nayara Braga Emílio, Música Pâmela Crisp Ribeiro, Música Paula Pereira Ribeiro de Moura, Música Pedro Poça de Castro, Música Pilar Pace Lacerda Menezes, Música Samuel de Oliveira Simões, Música Samuel de Oliveira Fortunato, Música Saulo Ribeiro da Silva, Música Suzane Fernandes da Silva, Música Taís Dias de Oliveira, Música Tereza Cristina Santiago Lima, Música Vanessa Moreira Nunes de Paiva, Música Agradecemos a professora Miriam Música E para receber os formandos do curso de Odontologia, Convidamos a mesa de cátedra, a Diretora da Faculdade de Odontologia, professora Marília Analon Pereira Acompanhada da Coordenadora do curso de Odontologia, professora Ana Elisa Matos de Oliveira Cirurgiões Dentista, Aline Abdo Beide Alves, Ana Carla Campos, Ana Cláudia de Oliveira Machado, Convidamos os servidores Mussolini Sutana Fernandes, técnico em assuntos educacionais do Sedara, e Cristina Lúcia de Paula Moreira, servidora aposentada da Faculdade de Odontologia, para entregarem o diploma ao seu filho, Andrei Moreira Sutana. Música Camila de Paula Dias Camila Furtado de Souza Camila Souza de Oliveira Carolina Oliveira de Lima Carolina Piscinini Silva Clarice Aparecida da Silva Cristiana Pereira Malta Daiane Neto dos Santos Diogo Braga Regi Elisa Gomes de Albuquerque Franciele Oliveira Gonçalves Isabela Rosa Rincon de Freitas Isis Queiroz Isis Queiroz Sabir Juliane Valotti Espíndola Letícia de Souza Reim Luiz Gustavo de Almeida Larcher Michele Rocha Duarte Michele Rocha Duarte Paloma Aparecida Loures Paula Oliveira Fernandes Raquel Rodrigues da Silva Rafael de Araújo Silva Rafaela Ferreira Marques Ricardo Toledo Abreu Rosiana Itaboraí Teixeira Simone Silva Evangelista Talita Ramos Oliveira Talita Ramos Oliveira Talita Ribeiro de Almeida Tayane Coelho Gomes Poubel Tiago Abrantes de Oliveira Tiago da Silva Amaral Tiago Ferreira Rocha Tiago de Arruda Martins Victor Cunha da Mata Yuri de Paula Moreira O Spirit Brad O Spirit Brad Íla Breming Agradecemos as professoras Marília e Ana Elisa. Convidamos ao palco a farmacêutica Daliara Matos, que falará em nome de todos os profissionais desta noite. Magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa e autoridades aqui presentes. Boa noite a todos e aos familiares e amigos que vieram prestigiar esse momento. E especialmente eu me dirijo a vocês, formandos. A vocês eu desejo não só uma boa noite, mas que essa seja sim uma noite inesquecível. É uma honra poder falar um pouco que seja por todos nós dos cursos de saúde e de exatas da UFJF, que hoje com muita felicidade celebramos mais essa conquista, na esperança de que essa vitória seja apenas a primeira de muitas que estão por vir. Sem dúvida, essa é uma data marcante em nossas vidas, já que há anos estamos nos preparando e sonhando com esse momento. Se pensarmos como tudo começou, em como viemos parar aqui, com certeza vamos nos lembrar daquela época de caloros, completamente perdidos. Nesse início, até mesmo encontrar uma sala de aula poderia ser uma tarefa não muito fácil. Lá no primeiro período, já encontramos alguns dos amigos que passaram a maior parte do tempo conosco nesses anos de faculdade. Alguns deles tão queridos e importantes para nós, que essas amizades com certeza serão levadas pelo resto de nossas vidas e sobreviverão ao tempo e à distância. É claro que em todo esse processo até aqui, nós tivemos muitos momentos de desespero. Nas vésperas de provas, aquela correria para fazer o trabalho que podia salvar a nota, as noites mal dormidas, fim de semana que não foram aproveitados como gostaríamos. Enfim, foi muito trabalhoso sim. Foi precisa muita dedicação e todo empenho que dedicamos é que faz dessa vitória tão especial. Não só para nós, mas para todos que nos acompanharam. Pais, familiares, amigos, namorados, professores. É claro que a faculdade não foi só estudo e trabalho. Não posso negar que a diversão também fez parte disso tudo. Seja nas festas que organizávamos, nas saídas da turma ou simplesmente contando casos e jogando conversa fora nos corredores. Vão ficar na nossa memória todos aqueles primeiros momentos. Os almoços no RU, a impactante primeira aula de anatomia para a saúde, as marcantes aulas de cálculo pré-exatas, a primeira vez que nos vestimos de branco, que usamos um jaleco, ou o primeiro estágio, ou os primeiros projetos. Todos esses anos de faculdade foram repletos de experiências, emoções e, sem dúvida, vão deixar histórias tão boas que serão repetidas pelo resto de nossas vidas. Aos poucos, fomos mudando, melhorando. Fomos amadurecendo à medida que evoluímos no nosso curso. Gradualmente, fomos assimilando o tamanho da responsabilidade que teremos no exercício de nossas profissões. Saem daqui hoje, novos biólogos, odontólogos e farmacêuticos, acompanhados pelos graduandos em engenharia elétrica e engenharia ambiental e sanitária. Profissionais que, atuando, seja na clínica, no escritório, na pesquisa ou no meio acadêmico, têm o compromisso de contribuir para o desenvolvimento de nossa sociedade. E, nesse propósito, devemos nos lembrar dos juramentos de nossos cursos. Exercer nossas profissões, sempre guiadas pela ética e tendo em mente a importância de agir, não só com competência, mas também com humildade. Agora, que é chegado o momento que idealizamos há anos atrás, a hora de segurarmos nossos diplomas, é difícil acreditar que vivemos tanta coisa e tudo passou tão rápido. É quase como se tivéssemos sido pegos de surpresa. Então, de repente, nos deparamos com inúmeras possibilidades. São milhares de caminhos que a vida nos apresenta. E acredito que a maioria de nós aqui ainda não sabe, ou pelo menos não tem total certeza, de por onde quer seguir, qual rota tomar. O que não deixa dúvidas é que, se chegamos até aqui, significa que somos capazes e determinados o bastante para alcançar qualquer objetivo ao qual nos propusermos. E mesmo que hoje, diante de uma nova etapa que se inicia, estejamos nos sentindo, talvez, mais desnorteados do que quando éramos só caloros, apesar de nos sentirmos tão perdidos, estamos também mais próximos do que nunca de nos encontrarmos e definirmos o lugar que queremos ocupar, a que viemos. E seja qual for o caminho que escolhermos, o que eu desejo para nós é que sigamos sempre com coragem para enfrentar os obstáculos, com amor por aquilo que fazemos, porque então faremos melhor. E com fé em Deus, fé na vida e fé em nós mesmos. Boa sorte, formandos, que a nossa jornada seja de muito sucesso. Boa noite a todos e muito obrigada. Lembramos aos profissionais que hoje se despedem da Universidade Federal de Juiz de Fora que seus diplomas serão entregues no segundo andar do Cine Teatro no mesmo local onde foi assinado o termo de colação. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem o orgulho de ser uma das poucas universidades brasileiras a entregar o diploma no mesmo dia da colação de grau. Encerrando essa sessão, ouviremos agora o magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho. Saudando o vice-reitor, professor José Luiz Rezende Pereira e o coordenador dos programas de graduação da Pró-Reitoria de Graduação, professor Fabiano César Tosete Leal. Saúdo os demais membros da Administração Superior presentes. Saúdo também a diretora do Instituto de Ciências Biológicas, professora Ana Paula Ferreira, a coordenadora do curso de Ciências Biológicas, professora Jaci Gamero. Saudação, que estendo a toda a comunidade universitária do Instituto de Ciências Biológicas. O diretor da Faculdade de Engenharia, professor Hélio Antônio da Silva, os coordenadores do curso de Engenharia Elétrica, professor Abílio Manuel Variz e professor Bruno Henrique Dias, o coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, professor Júlio César Teixeira. Saudação, que estendo a toda a comunidade universitária da Faculdade de Engenharia. A diretora da Faculdade de Farmácia, professora Miriam Aparecida de Oliveira Pinto. Saudação, que estendo a toda a comunidade universitária da Faculdade de Farmácia. A diretora da Faculdade de Odontologia, professora Marília Nanon Pereira. A coordenadora do curso de Odontologia, professora Ana Elisa Matos de Oliveira. Saudação, que estendo a toda a comunidade universitária da Faculdade de Odontologia. Senhoras e senhores, meus caros formandos e formandas, boa noite. A história é a luz da verdade, é mestra da vida, ensinou Cícero, filósofo romano. Às vezes, quando estamos enredados na história, como acontece hoje, não percebemos com clareza o quanto ela nos ilumina, o quanto ela nos ensina. Quero que vocês vivam intensamente esse instante. Os gestos simbólicos de vestir a beca e o capelo de proferir o juramento, de subir a este palco, de receber o diploma, são gestos transformadores. A partir deles, vocês estão dando sua contribuição para mudar a história da sociedade em que vivem, a história do seu país, e, ao mesmo tempo, estão mudando a história de suas vidas. Em nome da Universidade Federal de Rio de Fora, preciso lhes dizer, parabéns. Esta é uma conquista de vocês e de todos aqueles que os ajudaram nessa jornada. A UFJF tem muito orgulho de que vocês a tenham escolhido como a morada de seus sonhos. A UFJF tem a satisfação de ter, através de seus professores e funcionários, servidores, trabalhado muito para dar a realidade a esses sonhos. e abri, assim como eu, a UFJF referencia e aplaude cada um, cada uma de vocês pelo talento, pelo esforço, pela paixão com que estão escrevendo as suas histórias. A Universidade que cresceu e continua crescendo de forma extraordinária. Uma Universidade empenhada em aumentar a qualidade de seu ensino, de sua pesquisa científica, de sua atuação social. Uma Universidade que acolhe pessoas tão especiais como os formandos e formandas desta noite. Por isso, peço licença para dividir com vocês algumas grandes alegrias, como a de ver nos últimos sete anos em que temos a honra, imensa responsabilidade de dirigir a esta instituição, responsabilidade que nós conseguimos alterar, soltar de 10 mil para mais de 25 mil alunos, nossos cursos de mestrados subirem de 17 para 33 e os de doutorado de 4 para 15. Atendendo ao chamado do Governo Federal com o Reune e através de iniciativas próprias, sempre em parceria com as unidades acadêmicas, o número dos nossos cursos de graduação cresceu de 47 para 84. Não por acaso, esta é a maior formatura da história da UFJF. Quase 1.500 novos profissionais são apresentados à sociedade e muitos tiveram esta oportunidade em função da expansão que tivemos juntos à ousadia de empreender. Vamos, ao final da nossa missão, deixar estes e tantos outros legados que ultrapassam em muito os limites da nossa universidade, transformam a vida dessa cidade e região. São mais de um bilhão de reais em investimentos para fazer com que o maior crescimento da história da UFJF seja não apenas um crescimento quantitativo, mas um crescimento com qualidade, com muita qualidade. caros formandos e formandas, é hora de celebrar. Tenho certeza em afirmar que vocês formarão a geração dos profissionais que vão conduzir nosso país a um destino de humanidade, ética, respeito a outro, desenvolvimento com qualidade de vida. Quero reservar uma palavra singela e especial aos pais, familiares e amigos de cada um, de cada uma de formandos. Vocês confiaram a nós um espaço muito importante da trilha de vida de seus meninos e suas meninas. Trabalhamos muito para corresponder a esta confiança, mas são vocês hoje que têm o direito mais legítimo e intransferível de comemorar, de se emocionar, de olhar para eles e para elas com orgulho que não cabe no peito. Parabéns a todos vocês. A vocês, novos profissionais, quero dizer mais do que felicitações protocolares. Um dia, vocês vão se lembrar deste tempo. Lembrar desta noite com a lembrança de quem está fazendo da história a luz de suas herdades, a mestra de suas vidas. Este dia acolhe a minha saudade antecipada, a minha saudade porque esta turma é a penúltima turma que eu tenho a honra de conduzi-la. Saudade de um tempo, de um ambiente que nos tornou quase irmãos, mas, mais ainda do que saudade, este é para mim um dia de acolher a minha infinita gratidão. Gratidão a todos vocês que me conduziram a fazer a bela travessia desses quase oito anos e que tanto me ensinaram. Saibam que quisemos e buscamos sempre fazer o melhor que tropeçamos, que acertamos e erramos, mas que nossa bússola sempre apontou o mesmo norte, trabalhar pelo outro com o outro e assim fazer jus ao nosso desafio. Neste teatro somos todos testemunhas daquilo que vocês estão conquistando. Em hora tão marcante de suas vidas, vocês são vencedores. A todos e a todas a Universidade Federal de Rio de Fora apresenta o seu desejo sincero e emocionado de muitas felicidades, muita paz, muita alegria e muito sucesso. E quem sabe a vida desguarde surpresas e que vocês estejam novamente conosco para novas e belas histórias. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser